Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Rapaziada, estamos aqui em uma das primeiras lojas que nós começamos a filmar na época, no começo do nosso canal, né? Que é a loja O Mundo das Miniaturas, olha só rapaziada, estamos aqui, acho que já vai fazer um aninho que eu não passava aqui, né? Mas vamos estar mostrando para vocês aí as novidades geral, tem muita coisa bacana aqui para vocês. Galera, sempre sabe, vai estar o endereço da loja, enfim, os meios de comunicações aí abaixo na descrição do vídeo, tá? Então, muitas vezes a galera comenta, ah, eu quero essa miniatura, eu quero essa, rapaziada, eu só estou filmando aqui, trazendo conteúdo para vocês. No caso, vocês vão ter que entrar aí abaixo, né? Ir na descrição e aí vai estar os dados da loja e vocês entram em contato, né? Entrem em contato direto com a loja, para vocês estarem aí até sabendo das novidades, os valores, se alterou alguma coisa ou não, tá? Então, não esqueça, às vezes a galera pula isso aqui, aí faz um monte de pergunta, aqui a gente está trazendo entretenimento para vocês, né? E mostrando as novidades da loja, mas se vocês querem alguma coisa da loja, tem que entrar em contato com a loja, não adianta só estar mandando para nós aqui. Infelizmente, precisa entrar direto em contato com a loja, tá bom? Bora lá ver as novidades, que tem muita coisa legal aqui para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Rapaziada, aqui a qual estou mostrando para vocês é da escala 1x24, tá? E aqui eu vou falar do valor mínimo ao valor máximo, dessa escala está custando entre 180 a 250, tá rapaziada? Então, se vocês viram aí alguma miniatura que interessa a vocês, está mais ou menos esse valor. Aí vocês entram em contato com a loja, falam qual miniatura que vocês querem e vai estar nessa faixa aí. O mínimo de 180, no máximo essas aqui que eu estou mostrando para vocês, a 250, tá? A gente vai dar uma geralzinha assim, para o vídeo não ficar tão longo. Essas aqui já estão um pouquinho mais altas, na faixa de uns 350, né? As combis, a qual elas vêm com o engate atrás, né? O suporte é diferenciado. Essa já é 250. Então, essa parte da combosa é esse valor, ó. Se você quer ela simples, é 250. Se você quer ela com o engate, ó, o Fusca, a Kombi, sai com uma carretinha no caso, né? Com a carretinha sai por 350. Essas aqui estão 200, ó. E aí é aquela história que eu falei, né? Vai de 180 até este valor. Aqui já é uma outra pegada. Já está na casa dos 450. É mais fácil vocês viram uma miniatura que vocês querem e entram em contato com a loja. Olha que legal aqui, ó. Isso é um conjunto que você leva a 3 por 700. Olha só que bacana. Aqui já são os caminhões. Escalão por 43, olha que legal. Eu gosto de caminhão. Comenta aí se você curte caminhão. Olha que legal da Volvo. Tratorzão, ó. Ah, esses caminhões aqui estão na faixa de 300. É isso aí. Olha que bonito esse de personalidade de corrida, né? Esse é 250, essa cingonheira. Esse é 160. É isso aí, rapaziada. Eu vou passando um pouco rápido, porque tem bastante coisa. Qualquer coisa, dê um pause e olhe aí. Se não, a gente vai ficar com um vídeo muito longo. Aqui é... Se eu não estou enganado, é 1300 metros a loja. Então tem muita miniatura aqui. Tem muita coisa. Parte de quem gosta aí, ó. Os maquinários. Tá dando um reflexo aqui, rapaziada, mas acho que dá pra vocês pegarem isso aí. Aqui temos um pouco da escala 1x43, ó. 1x32 também. Tá um pouquinho misturado. Olha que legal essa aqui. Essas aqui é ferro ou é plástico? Não é plástico. Plástico, né? Mas é muito bem feita, rapaziada, ó. De plástico. Seria mais ou menos 10 calos por 24. Aqui escala 1x43, ó. Que legal, tem bastante coisa aqui. Aqui tá 100 reais cada uma. Essa aqui diferenciada, ó. Tá 200. E aqui, rapaziada, na loja, pra quem tem uma miniatura, precisa de uma reforma, alguma coisa, eles continuam customizando as miniaturas aqui, tá? É só entrar em contato, faça um orçamento e traz a sua miniatura pra eles estarem aí reformando, customizando, fazendo algo aí pra salvar a sua mini. É bem bacana isso. Olha só que legal. Tem bastante coisinha ainda aqui da escala 1x43. Bem bacana. As Amarok, olha que legal. Essa aqui é customizada. Aqui tem as viaturas, ó, da escala 1x43, olha que legal. Aqui já escalam por 24, ó. Essa aqui já deve ser um 12, se eu não estou enganado. Bem grande essa moto. Bacana, né, rapaziada? Olha só que legal. Aqui tá misturado também as escalas. Essa tá 200, 200. Essas aqui, a maioria, é tudo 200, rapaziada. Essas aqui não tá com preço. Mas aí, viu, gostou, é só entrar em contato aqui na loja. Ó, 200, 200, essa, 200, as bikes. Bike não tá com valor aqui. Aí, Carlos Maurício. Carlos Maurício que gosta de bike. Tem umas top aqui, hein. Olha que linda essa picape. Altinha. Top, né, rapaziada? Os caminhões aqui também, ó. Essas da escala, com certeza, vão por 32. Essa aqui deve ser um 43. Essas aqui vão por 32. Bem diferenciadas, né? Essas aqui, se tiver certo, tá um bom preço, ó. 50 a cada? Não sei, tá, galera? Tem que entrar em contato pra ver direitinho. Mas pelo que eu tô vendo, é o que tá aparecendo. Ó, essa aqui é 150. É, não sei se tá correto o valor ali, não. Essa tá 120. Mas é só entrar em contato. Acho que é isso, ó. Essa tá 60. É, ó. Ó. Bastante coisas legais aí pra galera que curte miniaturas. Olha esse porschão, que top. Se eu não me engano, tá 300 ali. Que legal isso aqui. Essa aqui nós temos, ó. Aqui nesse lado da entrada da loja temos mais algumas coisas aí. Da escala por 24. Essa é pra montar, olha que legal. Essa aqui, ó. Pra quem não terminou a coleção dos Velozes e Furiosos, ó. Pode vir aqui que tem. 300 pila cada um. Essas aqui é 140, ó. Da escala... Deixa eu ver se a escala aqui é um... Acho que é 1.32, se eu não estou enganado. Da Jada, né. As miniaturas da Jada. Bem bacana isso aqui. É uma escala menor. Deve ser um... É, eu não vou chutar não, galera. Mas é um pouquinho menor que 1 por 43 isso aqui. Precisa ver se estava a escala, hein. Não estou achando. Uma ala aqui só dos Velozes e Furiosos. Rapaziada, esses daqui estão saindo por 150, tá? Se eu não me engano é a escala 1.64. Isso aqui é um pouquinho maior. Isso aqui é um pouquinho maior. Ó, esse é um pouquinho menor e um pouquinho maior. Olha que linda é essa. Essa aqui com certeza escala 1.43. Linda, linda, linda. Carregando container, né. Bonita, hein, rapaziada. Essas aqui devem ser um pouquinho maior o valor. Não sei, tá? Não perguntei. Olha o Honda Civic, rapaziada. Com teto ainda em esse. Nem veio para o Brasil. Aqui temos miniaturas personalizadas de filme, ó. Da Jada, tá? Tá 350 cada uma. Pega uma pipoca, senta aí. Vai comer um lanchinho, toma um cafezinho com leite, um todinho. Porque aqui tem miniatura para vocês, hein, galera. Aqui tem bastante coisa. O vídeo aí vai ser grande. Aqui, ó. Mais a escala 1.43. A 100 pila. Cada uma. Vocês observarem algo que gosta, dá um pause aí, rapaziada. Porque eu estou tentando correr aqui para o vídeo não ficar tão grande, tá? Mas é só dar um pause aí, analisar, olhar. Nós estamos passando aqui uma por uma, mas rápido, né. Não dá para ficar demorando, não. Olha só que linda essa Ferrari. Aqui coleciona a Ferrari muito legal. Quem está colecionando Ferrari é o Eric, né? Aí, Eric. Tem bastante coisinha legal aqui de Ferrari, ó. Olha. Olha só que legal as miniaturas aqui, ó. Vamos mostrar de dois em dois. Isso aí. Isso aí. Stock Car, Santanão. Camaro. Camaro. Tem algumas miniaturas aqui, ó. Da Volkswagen Collection. Ônions, para quem curte, ó. Quem curte miniaturas de corrida. Isso aqui, escalão por 32. Está 220. Os ônibus aqui não estão com valor, mas... É. Deve estar na faixa aí de 100 a 150, por aí. Esse aqui deve ser mais caro, ó. Deixa eu ver se tem um valor aqui. É, não está com valor aqui, mas aí... É só entrar em contato com a loja, rapaziada. Tem até o Hulk aqui, ó. Avião, ó. O João, que gosta de avião, ó. Que participa do quadro coleções. Tem uns aviões aqui, ó. Está a 100 reais esses aviões, tá, galera? Mais escala 43. Essa aqui escala menor. Deve ser 64. Fórmula 1. Tem do Hamilton. Essa aqui, eu não sei se é do Verstappen. Bastante coisinha legal, rapaziada. Bastante miniaturas legais aí. Olha que legal. Parece um Golf esse aqui. Quer dizer, é um Golf, ó. Golf Rally, tá, 250 esse aqui. Raríssimo, hein? Deve ser o que, ó. Um MK3, MK2, sei lá. Bem diferente. Deve ser um MK2 esse aqui. Gosta de instrumento, ó. E aqui as escalas 1 por 32, tá, galera? Tá por 60 reais cada uma. Tô mostrando geral assim, mas aí é só vocês darem um pause aí. E olhar as miniaturas. E olhar as miniaturas. Não. É isso aí, rapaziada. Vamos mostrar mais coisas aqui, ó. Tá com bastante calma? Não. Ó. 160, não. 600, né? Esse aqui tá 600. Calam por 18. 380, essa Kombi. 380. 380. 500. Quer levar um Camaro pra casa, ó. 500, Paulo. Dá mais, Tom. Mercedona, 500. O do 500 aqui, rapaziada. Esse aqui tá 400, ó. 900, a Leonor, né? Do filme, ó. 60 segundos. Da Barbie. Olha, as meninas que curtem o canal, gostam de miniatura rosa. Aqui eu não tô enxergando o valor, tá, rapaziada? Não dá pra enxergar o valor, não. Mas acho que é... Não sei. Não vou chutar, não, rapaziada. Tem que ligar na loja pra saber. Ó, esse aqui tá 900. 900. Esse aqui não tá com valor, mas deve ser mais ou menos nessa faixa. Esse tá 600, 600, 600, 1.500, ó. Escalam por 18, tá, meus queridos? 500. 480. Caminhãozão. Acho que é 1.900, se eu não me engano. 1.200 aqui, ó, da Ayrton Senna. Tá na caixa. Deve ser a Fórmula 1. 600. 600. Essa aqui já parte pros 920. 600. É isso aí, meus queridos. Da escala 1 por 18. Legal, né? Ó, aqui a escala menor, 1.64, ó. Aqui temos mais da escala 1.64. Ó, minha lembro, ô. Vamos lá. Estilo. Legal, né, rapaziada? Aqui tá 19 reais cada uma, tá? Das Hot Wheels. Pra quem curte Hot Wheels aí, ó. Tá fazendo também. Ó. Outro. Fala que colorida, rapaziada São as usadas, tá saindo 10 reais cada uma Vou pegar aqui Isso aí, meus queridos Aqui, ó, tem mais uns bonequinhos Cristaleleira Isso aqui, meu sogrutinho é uma Igualzinha a cristaleira que meu sogrutinho Aqui temos moto Aí, Cássio Curte uma moto 150 reais cada uma Ah, essa aqui tá mais barata Essa tá 70 De corrida, olha que linda 150 pila Essa tá 100 É, tá, tem uma variação aqui, galera De 70 aí A 150 Lindas, né? Muito lindas mesmo Essas daqui Essas estão 100 Essa tá 70 Variação aí de preço, rapaziada 70, 70 Essas aqui não são 70 100 pilas 70, 70 Essa aqui é a escala maior, ó Tá 150 As menores aqui, 80, ó Sem conto Sem pilinha E por aí vai Bonitas, né? Aqui tem mais, ó Rapaziada, infelizmente não dá Pra eu ficar dando muita ênfase Senão esse vídeo vai ficar muito grande A galera não quer nem assistir Eu teria que fazer uns dois vídeos aí Só aqui da loja Mostrar tudo em detalhes Como faz tempo que a gente não vem aqui Então eu tô fazendo um resumão aqui geral De tudo que tem Isso aqui é mais uns brinquedos, né? Criançada Aqui tem uns hot wheels Combo tá 100 reais, ó Isso aqui tá 150 Isso aqui deve ser a mesma faixa do outro 100 Essa caixa contém 20 Mas não tô achando o valor daqui Esse daqui tá 60, ó Da Mystone Abre as portas E eu acho que se eu não estou enganado Esse carro não ficou 43, rapaziada Deixa eu ver se eu vejo alguma coisa aqui Eu não tô conseguindo ver a escala não Mas é por aí 150, 153, por aí Bastante coisa, meus queridos Essa tá 60 180 Da Ford Bonito, né? Tem mais uns Da Star Wars aqui Olha que legal Os bonequinhos Rapaziada Rapaziada, eu tenho que correr aqui Porque já tá dando meia hora de vídeo Gostou aí? Dá um pause ali direitinho Que a gente vai ter que ir rápido aqui É, muitos detalhes, né, rapaziada? Olha só que legal isso aqui Aqui tem uma mesa com combos, ó R$100 As cartelinhas Tá R$20 cada uma Aqui também, rapaziada Tem expositor, tá, ó Olha esse expositor aqui, grande Ó, que legal Então temos expositores aqui à venda Olha que bacana, ó Expositor, ó Tudo expositor Quem precisar de expositor Tem aqui Valores, rapaziada Deixa eu ver Eu acho que é esse daqui, ó De acrílico, ó Tá falando aqui mais ou menos, ó Isso aí Isso aí Depois vocês dão um pause Dão uma olhada Vambora que já Deu meia hora de vídeo aqui Olha só que legal esse expositor, ó Bacana, né, rapaziada Temos mais aqui, ó Olha essa customizada Essa miniatura Pra quem curte o chevetão Olha essa belina customizada Que linda Rebaixadona Olha Muita coisa diferenciada aqui, rapaziada Fica bonito, né, esse expositor, né Muito bonito Olha isso Que charme Mais pra frente Se der Eu quero pegar uns assim, galera, ó Colocar, ó As miniaturas Olha que bonito Cê tá doido Muito bonito Aqui é uma ala Mais de brinquedo Também, ó Os plásticos, né Tem galera que aliciona Miniatura de plástico Você que gosta de alicionar Miniatura de plástico Aqui tá cheio Olha que tamanho dessa Meu Deus Vocês tem noção Como isso aqui é grande, ó Tudo plástico Olha o tamanho dessa maquinária Astoro Eu ganhei uma dessas de presente A nossa é branca, né Aí, ó 70 pau essa aqui, ó A nossa é igual a essa branca Tinha que comprar essa branca aí, ó Eu tenho uma verde lá Eu tenho a dessa daqui, ó Bem legal, né, rapaziada Aqui é uma estrada, na verdade Essa aqui, não Não, é a touro mesmo Não, é a touro e a estrada Agora eu não tô conseguindo ver Aqui, não, é a touro Essa aqui que tá com o cara da estrada Eu acho que essa é a estrada Tá escrito aqui Olha que legal Plasticão Galera que curte colecionar plástico, ó Aqui é o lugar certo, rapaziada Mais touro ali embaixo Olha, esse aqui Esse aqui é plástico também Se eu não me engano Isso aí Rapaziada, essa ala aqui que nós estamos É uma parte só de leilão, tá Então eu vou deixar até o Fly aí Pra vocês darem uma olhada Pra estar participando do leilão Aqui é uma parte só de leilão Então não está vendendo normal, né Só pelo leilão Então eu vou estar mostrando pra vocês As miniaturas aqui, na parte de cima Que são vendidas, né Pelo leilão Olha só que legal Por lote, né Nossa, tem muita coisa antiga aqui, hein Rapaziada Para as miniaturas, né Já tem muita coisa Bela Quebra Chefe Quebra Doucha Tchau, tchau. Tem bastante coisa aqui, rapaziada. Tchau, tchau. 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 Tô mostrando mais por cima, mas eu tenho certeza que vai estar tudo no site lá, as que vão para leilão e aí vocês olham e é só participar. Tchau. 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 Tem coisas aqui bastante antigas, rapaziada. Para quem curte. Vou mostrar um pouquinho para vocês, olha lá como que é catalogado lá para participar do leilão, bem legal. É isso aí, rapaziada. Meus queridos, é isso aí. Vamos encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Filmamos a loja inteira, né? Por isso que demorou aí, está na faixa já dos 40 minutos de vídeo, né? Tchau. Mas pegamos todos os detalhes. Galera, quer entrar em contato? Não esqueça, vai estar tudo na descrição abaixo do vídeo. Obrigado a todos por todo o apoio e carinho. Compartilhe aí para a galera que vocês conhecem nos grupos, no WhatsApp. Para o pessoal estar conhecendo aí esse mundo que nós gostamos muito, que é de miniaturas e também de carros. Abraço, galera. Ficou com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fuuuui!